E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Rima, eu não vou te fazer um vídeo, eu vou te falar, não vou te fazer um vídeo, deixa eu saber o vídeo. E aí E aí E aí E aí Não fica tranquilo, meu verso te tortura Se é o melhor do estadual, eu ainda sou o melhor da rua Primeiramente, vai se fuder Foda-se que você vem pra tentar me bater Deixa eu te falar, sabe que eu sou sagaz Vou te bater, você vai voltar pra casa E aquilo pisa nunca mais E justamente, abaixa a bola pra cacete Terceiramente, é só na casa e é seu tapete Entende que agora não é escola? Agora pra me explicar Pra tá rimando cheio de lag na sua rima Não é tava pra fazer o pau de ser pisar Sabe o que eu fazendo assim? Não mandou mais rimar pra esse animal Você quer que eu abaixa a bola? Abaixei a bola, agora eu vou abaixar a sua mora Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Essa dança dele é puro drama Já tá baixando, aproveita que cê ajoelhou Agachimando Ei, 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 ei Mata, o ca suave, é o Johnny invejoso Vou provar que te matei E cê vai ser lindioso Mas eu ajoelhei, eu fiz assim, porra Geral Viu Esse papo de peneirasta Seria boa pra puta que o pariu Mas agora eu segui que refiel Cê sabe que nós é o trem Porra essas ideias com o médico de homem Porque quem come com o Johnny acaba dando tão bem Eu não falei de cunau Cê tá se comprometendo Abaixo e levanta É o resto do agachamento Não desenrola Polo perterrado Pega e rebola Sabe o que esse mano vai se romp? Esse mano só dá pra com tudo Ele fala que eu abaixo e levanto Tá ligado não parceiro? É o vivo e morto Só que a diferença foi brincar meu mano Aqui eu tenho papo todo É que é vivo e morto, esse aqui tá vivo Esse aqui tá sempre morto Só que aí, tá ligado? Só que faltou disciplina, só que sou eu que termino Te falo, morto e morto no rima Essa aqui é a fita que eu vim te falar Essas ideias no tempo que dizia Cala sua boca com sua rima bota E respeita quem faz a real poesia É desse jeito Eu sei que você me escuta Eu também sei que você representa a luta Por isso que você vai ser enterrado ao palmo O melhor herói é aquele que se sente calmo E eu tô calmo e tranquilo Dando passo firme e nunca dou vacilo Por isso que a sua causa eu também represento O melhor do outro tá calmo O melhor é que tá atento O que é ser melhor? Aquele que tá parado Que corre, que mostra suor Você não é o Hulk, amedronzado Bruce Banner se entiza Hulk Pega do descontrolado É, pega do descontrolado E quando eu me iro É um bagulho engraçado Eu fico com os amigos E com o aliado Mas eu tenho uma pena De que esse está do lado Eu não tenho pena Eu não tenho pavor Mas antes de mostrar raiva Eu gostei amor Por isso que eu mostrei meu verso Bruce Banner Que é tchala Que é rico do seu universo É, rico do seu universo E dinheiro é tudo Que você tem no verso Nunca assisti um filme Eu vou te lembrar Não demonstre o amor Isso pode te matar Isso não vai me matar 3, 2, 1 Como que o amor Vai me matar nessa batida Que o amor foi o primeiro Que tocou minha vida Você perdeu a paz O amor eu tô descalço Alguns anos atrás Mas pra mim Você tá falando costa Só tá tendo dito Pela curta proposta Então presta atenção na aposta Quem jurou a moral de Oleno Batou com um tiro nas costas Eu falei até do Magrim Mas você sabe que agora sai da Puma Hoje no Barreto Vai ser só Puma lá Puma Você entende Agora eu vou chegando bem A cada verso mano Eu passo o que que põe Não puxa a bola não Puma lá Puma É um som Quem não conhece mano Sabe que não tem o dom Você é um Barreto Agora eu logo vejo Faz do caco Bruno e muda pro sertanejo Aê, cê tá vendo como é que faz Cê tá ligado, mano, que agora eu sou sagaz Porque eu vi no interior, cê é um paleto, não esparro Eu sou profissional em rádio na pista de barro Cê entende? Então vem logo aqui, moleque Minha cara não é somada, eu vou fazendo nessa pack Por isso, cê vai tentar subir mais riquiça No barro cê afunda, eu sou areia movediça A minha rima é o prato principal E quando você rima, você toca sobremesa Sabe por que cê vai tomar o pau? Porque você falou que pra não apanhar a bomba de baixo da mesa A diferença entre você, cê não sustenta Cê não vai rimar, então cê ausenta Você entenda o pai de baixo da mesa Pois eu sou a licente daquilo que se alimenta Só me sentindo, é desse jeito Canta sua rima, tiro no seu peito A rima boa continua, você vai sair no barro Então vai usar a minha rua Quem você vai entender? Como que eu rimo ali aqui, cê vai perder? Sabe por que eu sou MC? Eu rimo, eles fazem ou sem rima, eles fazem i Você entendeu? Vai ficar no pranto Igual a Maisa, pequena legal, adolescente nem canto Você falou que quem respira tá em ótimo lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que cê pense Vem cá, já tá correndo, respirar A leve e se cansa, a tarta lugar vence Só que o Cante tá sempre respirando Por isso não mandam que rima Eu já vou mandando, você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O Cante tem um trem pulmão Aê! Presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano, eu já leio um salmo Eu tenho trem pulão Eu tô sempre em vão Demorou, você tem trem pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tiver de três pulmão E um cerebelo conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Se eu lembrar do meu parceiro Porque quando você rima, você mente Vem cá, já tá vacilão Você tem dois pulmão É aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza que eu morro que se regressa Você tem três coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei, tá ligado Eu faço Você tá ligado, mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano Eu vou te enterrar Se for ter na sua casa Calminho, tomar uma xígara de chá E não vai ter como Tá ligado Que eu rima aqui instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o cara não tá massando Seu carnal Até porque rima no você Rima mal Com certeza você tem caixa No instrumental Pra ter que me amorte com uma coisa Hoje eu expresso Pra meia noite É por teu funeral É por isso que eu faço Meu rap amizado Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado E perto da meia noite Eu tô amizado Então no meu enterro Hoje vai ter um show Lota Vai ter um show lotado Lotadão E vai ter um canto deitado Amassado E o prado Em cima de um caixão É o que eu faço Volta de hack então E você é mais negro O que está me aceito Irmão Pela boca gordão Porque essa guia Você mandou no app É ditaderno Se você subir Tima do meu caixão Aí sim eu porra Pediu pro inferno Vai ter um canto deitado Vai ter uma das olhadas Vai ter um canto deitado É sujeira, eu vim fazendo emprego Paz, sua boca é pra mim, você Ainda nunca fiz um corre, você não deu de maniçalca de moeda No trecho, ae, essa aqui é a sarrinha Porque não é você que rima, sapatidinha Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto Junto a boedinha e pego o megafone pra chorar alto Ae, pego o megafone, isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô te atacando com o mic na mão Demorando, você tá me atacando com o mic na mão Não se tá se atacando se tá na frustração Também fiz o meu corre, me dei de vagão em vagão Hoje eu tô desnalizado, cinturão a cinturão Eu lembro que eu me perdi que você é MC Se eu fosse frustrada, eu nem estaria aqui Ae, você não consegue entender Eu tô no mesmo corre que você Ah, tu fica brava, o jogo é assim Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Ae, você não consegue, você não consegue, você não consegue entender É isso, você nunca vai entender, eu sou cunhão Vou jogar na sua cara 500 anos de escravidão Ae, vai tomar no seu cunhão e tá levado Você paga, mas não entende nada Ae, vai tomar no pão Tchau, tchau.